Andresa, uma pompa. O Ismael voltou. Ismael? O marido da Estela? Exatamente. Parece que voltou muito bem de vida. Contando muita vantagem, a Estela quer morrer, coitada. E agora? Agora o jeito dela pedir esse divórcio e assinar os papéis o mais depressa possível. Mãe, tá ouvindo só? O Ismael, o marido da Estela, voltou depois de tantos anos. Pior é a Bia, que tá encantada com a volta do pai. Mais um problema pra Estela, coitada. Contanto que isso não acabe aqui dentro, interferindo na sua vida. Na minha vida, dona Guilherme? O problema é dela.